Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Chegou ao fim o caso do desaparecimento do ator Daniel Moretz, o Rui, da novela Chiquititas do SBT. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. O Daniel Moretz, ator que fez novelas na Globo e ficou famoso como Rui em Chiquititas do SBT, apareceu essa semana. Como assim? É que há 10 dias o ator teria saído de casa para ir ao banco fazer uma transação e aí sumiu, desapareceu. Muitos veículos de comunicação noticiaram que ele foi encontrado 3 dias atrás, mas a família desmentiu. Então, nessa sexta-feira 20, o ator apareceu. Como assim? A turma do programa Melhor da Tarde com Cátia Fonseca da Band ligou para a mãe, ligou para a família para saber mais informações e tentar ajudar a reencontrar o ator e foram surpreendidos quando a mãe revelou, ele está em casa, já está comigo. A família preferiu não falar como aconteceu o sumiço e por quê? Por que o ator passou esses 10 dias desaparecidos? Muita gente acha melhor que ele respire um pouco e se tiver que contar, conte somente à família. Mas a gente fica feliz que esse desaparecimento de 10 dias do Daniel Moretz chegou ao fim. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias.